Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Jogos novos Ney Access para o mês de outubro. Vamos lá ver quais são? Army of Two, no dia 10 de outubro, é o primeiro jogo que já foi dado na Live Gold para o 360, é reto ou compatível com o Xbox One. As primeiras 10 horas do Battlefield V do jogo completo, vou entrar também no dia 10 de outubro. O Burnout Paradise Remastered vai entrar no dia 17 de outubro, jogo recém-lançado, na minha opinião um remaster que ninguém pediu, mas finalmente vai aparecer no Ney Access. E o Fight Night Champion no dia 9 de novembro, né? São 3 no mês de outubro e 1 para o dia 9 de novembro. O Ney Access tem trazido poucas novidades realmente, eu já esperava que esse mês tivesse aí o Star Wars Battlefront 2, porque já caiu para R$50, já está na hora de aparecer no pacote. Mas por enquanto, como aí demorou tanto no FIFA 18, né? Ficou alguns meses sem novidades, eu acho que ela vai enrolar mais um pouquinho para colocar o Star Wars Battlefront 2. A fonte é o site de Windows Central e a confirmação é da própria EA. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe um like, deixe um comentário aqui embaixo para saber se vocês vão baixar algum jogo. Compartilhe esse vídeo, um forte abraço a todos, boa Brasil Game Show para vocês, valeu, falou, fui!